O que é o povo desse momento festivo é falar da nossa história, é falar para todos da importância da cidade em Caxias e de como ela surgiu. E a gente tem os primeiros relatos, nosso presidente Fernando, nosso governador, a nossa vice-meralha e a todos da mesa que se fazem presentes. E a Cápsula do Tempo? Está aqui a Cápsula do Tempo, eu queria convidar o professor Raimundo que vinha aqui. Essa Cápsula do Tempo tem um valor simbólico e emocional para todos nós. É a primeira vez que essa ideia surge e essa ideia é o artigo da comissão do Caxias, mas fizeram o cabeçalho de esse rapaz que está aqui, que é historiador, que vai apresentar a vocês, o professor Raimundo da Miança. Foi ele que trouxe a comissão, eu faço uma salva de palmas para ele. Eu tenho a Cápsula do Tempo, eu conselho a palavra para o Arthur, para que ele aqui possa conhecer a ideia da Cápsula do Tempo. E esse projeto da Cápsula do Tempo foi pensado por essa comissão, que já há dois anos nos reunimos, é uma comissão lista, não apenas de servidores da Secretaria do Rua, mas também representantes de vários segmentos da sociedade caxiense, onde nós podemos parar durante esse tempo e pensar esses 200 anos, e o que nós poderíamos fazer para marcar realmente essa data tão importante que é a independência de Caxias, nos 200 anos também de nascimento do nosso poeta maior, Gonçalves Dias. Então, esse projeto da Cápsula do Tempo foi pensado justamente nessa intenção de termos esse contato com as gerações que sucederam a nós. Então, tudo aquilo que está sendo depositado dentro dessa Cápsula vai ficar como uma memória viva desse ano de 2023, e não apenas desse ano, mas da nossa geração, do nosso tempo. E nós vamos colocar aqui tudo aquilo que são as nossas impressões, para que aquela geração que sucederá a nossa, quando abrirem essa Cápsula, daqui a 50 anos, possam conhecer um pouquinho de cada um de nós que aqui estamos, de todas as instituições que já fizeram a sua contribuição. da fundação do Caxias do Oeste, que foi fundado este ano, 10 de março. Então, nós estamos, vai ser um prazer fazer, além do mais, nós este ano estamos completando 100 anos de Rotary no Brasil. E também vamos depositar essa lembrança que foi dada no Rio de Janeiro, que tivemos uma festa maravilhosa, comemorando os 100 anos de Rotary no Brasil. O mundo completou 118 anos, nós estamos em 219 países, tá? Mais de 1 milhão e 400 sócios. E tivemos o prazer de comemorar esse centenário, dia 28 de fevereiro do ano de janeiro. Nós estávamos presentes, né? E foi uma festa belíssima. E, para registrar esse momento de 100 anos, também estávamos depositando, juntamente com uma caneta, da 7.25 da conferência do Rotary. Imagina o Rotary, sua ação pode mudar o mundo. E, dentro da URB, a gente vai dotar o nosso histórico da Polo. Em 1985, o Rotary começou uma campanha mundial para erradicar a Polo. Naquela época, milhares de pessoas, quando não riam, ficaram paralíticas. E, a partir daí, o Rotary começou a se engajar nessa luta para erradicar a Polo no mundo. Praticamente, 37 anos depois, estamos erradicados. Nós estamos entendendo os ativos do Paquistão e Afeganistão, por motivos políticos, religiosos, entre outros.